Hora pouco viu aqui a Rádio Bandeirantes que a greve nos aeroportos da Argentina foi suspensa e que agora a Latam retoma gradativamente as operações e espera regularizar os voos nas próximas horas. Qual é a recomendação da companhia para o nosso ouvinte? Quem tem viagem para a Argentina é melhor confirmar o status dos voos no site latam.com ou no aplicativo. E caso o voo foi afetado, teve o horário atrasado, cancelado, o cliente pode remarcar, fazer essa reprogramação pelo próprio site, de acordo com as opções disponíveis. Valeu, Maju, obrigada. Agora 1h57. Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Brás Prés, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E a Avenida dos Bandeirantes, parada no sentido da imigrantes entre Viaduto Santo Amaro e a altura ali da Miruna. Volta a complicar no imboque do túnel Maria Maluf. Quem vai em direção à marginal do Rio Pinheiro, os trânsito carregado entre a Miruna e o Viaduto Santo Amaro. Roberto Marinho, Avenida Indianópolis, caminhos que tão tranquilos podem ser opções. Não quer se preocupar com a sua bateria tão cedo? Vai de Eliar. A bateria mais escolhida pelas montadoras. Eliar, excelência de ponta a ponta.